Música Final de tarde desta sexta-feira, feriado nacional em Pontes de Lacerda e mais um rápido trabalho por parte da Polícia Rodoviária Federal da 4ª Delegacia e um trabalho de fiscalização na BR-174. Abordaram esta camionete e aí começaram a entrevista com o condutor e também com um passageiro que estava no interior da mesma. Eles disseram que estava vindo do garimpo, mas que não estavam trabalhando no garimpo, estavam simplesmente vindo para a cidade. A polícia então resolveu fazer uma busca minuciosa aí no interior da camionete. E ali no compartimento oculto, região que fica exclusiva da camionete, foi encontrado aí aproximadamente 456 gramas de ouro proveniente do garimpo legal Sararé, aqui na região de Pontes de Lacerda. Todos estão aqui detidos, aqui na 4ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal e agora serão encaminhados para a Polícia Federal no município de Cáceres. E sob esta ocorrência nós conversamos com o PRF Monteiro que vai passar mais informações. A nossa equipe estava fiscalizando ali próximo do KM-25, da BR-174, onde dá acesso ali ao garimpo Sararé. E nós visualizamos um veículo, caminhonete, demos ordem de parada e começamos a fiscalização. Estava nessa caminhonete o condutor e um passageiro. Foram feitos aí questionamentos ao condutor e ao passageiro e eles responderam com perguntas desconexas. O que levou a suspeita, a fundada suspeita da equipe, que começou então a realizar aí uma busca minuciosa nos veículos. Eles disseram que eram garimpeiros, mas no momento não estavam em atividade. Na caixa de fusível ali, após a equipe realizar uma fiscalização, encontramos aproximadamente 456 gramas de ouro. É questionado, o condutor alega que foi numa fazenda próxima ao garimpo levar uma carne lá ao pessoal e foi contratado para trazer esse ouro até o posto Rondon. Ele disse que não sabia para quem iria entregar, que recebeu 200 reais para trazer esse ouro até o garimpo, até o posto Rondon, onde alguém iria abordar ali para buscar esse ouro. Por sua vez, o passageiro alega que apenas pegou uma carona e não conhecia desse material que estava sendo transportado. Agora, eles são naturais de onde? São aqui de Pontos Nacerda, é de outro estado? Não, um é natural do estado do Pará e o outro do estado de Tocantins. Eles irão ser deslocados até a Polícia Federal de Cáceres, onde responderão pelo crime de apropriação de material da União. Agora, essa fala dele de que não sabia para quem iria entregar o ouro, é claro que a polícia não acreditou nisso, né? Não, exatamente, né? É a autodefesa dele, né? Ele tem direito à autodefesa, então ele alega que não conhecia, que não sabia para quem iria entregar. Ambos têm passagem pela polícia? Foi possível já checar isso ou não? Não, ainda não, 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 é preliminarmente, nós não encontramos nenhuma relação com eles com mandado de prisão em aberto ou passagem pela justiça.